O Jornal da Record exibeu a série Novos Limites, Novos Caminhos, que trouxe histórias de pessoas que além de superar os seus limites, precisaram reaprender a viver. E nesse capítulo que a gente vai rever hoje, a gente conhece a dura rotina de preparação de um cão-guia e a vida com o dolo pelas ruas da cidade. Bem mais que o melhor amigo, Broc é literalmente os olhos do dono. Com a ajuda dele, Daniel vai para o trabalho sozinho, livre dos perigos que não vê. Veja só como Broc usa o próprio corpo para proteger o dono. Cego desde que nasceu, Daniel trocou a bengala pelo cão-guia há dois anos e meio. Uma mudança que trouxe mais independência, alegria, que já lhe salvou a vida. Eu chamei o elevador, mas eu logo puxei ele para abrir, né? Falei, vamos, Broc, vamos. Aí ele não foi. Aí eu pus a ponta do pé na entrada ali, né? Não senti nada. O elevador não estava lá. Só estava o buraco do elevador. É, só estava o buraco do elevador. O cão sabe que está a trabalho. Não se distrai com quase nada. Foi treinado para isso. No trabalho de Daniel, Broc é tratado como funcionário. Tem livre acesso a locais restritos, identificação na mesa e até crachá. Durante o expediente, tem lá suas regalias. A vida de um cão-guia é bem diferente da de um cachorro comum. Começa com os filhotes e pode durar mais de dois anos. Entre dois meses e um ano de idade, esses cães começam a ser treinados com a ajuda de instrutores. Mas, para isso, precisam de uma família adotiva que, por um tempo, cuide bem deles e ensine as primeiras lições. Hoje, no Brasil, existem poucos candidatos a essa nobre função. É que, depois dessa fase, os cães aprovados, de bom comportamento, vão seguir outro caminho. Vão mudar de casa, de dono, ter uma grande missão pela frente. Só que deixam uma saudade. Qual é a instrução geral dada para essas famílias? Olha, o máximo que eles puderem levar esses cães para as atividades do dia a dia, seja levar para a escola, levar para shopping centers, supermercados, aonde eles precisarem ir, esse cão está participando, para que, quando chegar a hora do treinamento, ele tenha já o conhecimento dos nossos ambientes diários. Depois da família adotiva, o cão vai para a escola, para as ruas, lado a lado com o instrutor. Por quase seis meses, aprende a obedecer a todo tipo de comando. Tem noções de direção. São horas e horas de treinamento pesado, para que o cão haja com responsabilidade no lugar do instinto. Disciplina que merece recompensa. Por falta de dinheiro e famílias voluntárias, institutos especializados no treinamento, como o Iris, conseguem doar apenas oito cães por ano. A fila de espera tem quase dois mil cegos. Daniela também teve que esperar por Bestia. Valeu a pena. Não se lembra de ter sido tão feliz e independente, antes da chegada do fiel escudeiro. Outro dia a gente precisou fazer um curso, eu olhei no mapa, falei, com a ajuda de um amigo meu que enxerga, falei, ah, eu tenho que sair do metrô, pegar para a esquerda, atravessar, virar para a direita, e deu certo, né? Cheguei sozinha num lugar que eu nunca tinha ido, assim. Ficar junto o tempo todo, né? É uma relação muito forte, assim. Eu cuido dele e ele me guia, né? Dificilmente eu saio de casa e não conheço ninguém num dia, né? Sei história de cachorro, de todo mundo, conto sobre o cão guia também, que as pessoas têm muita curiosidade de saber como que é, como que funciona. E faz com que a gente seja muito bem aceito em todos os lugares, né? Para que isso fosse possível, Thais e o labrador Boris foram para o tribunal. Ela fez a própria defesa em nome de todos os cegos e seus cães. E pela primeira vez, um cachorro acompanhou um julgamento. Depois de seis anos de briga na justiça, de processos iliminares, a Thais conseguiu um direito não só pessoal, mas também coletivo. Ajudou a criar duas leis, uma estadual e uma federal. Hoje no Brasil, pelo menos 60 deficientes visuais conseguem andar com seus cães guia livremente em locais públicos, como o metrô, por exemplo. Um privilégio que só a geração do diesel conheceu. Thais e Diesel estão juntos há quase um ano. Hoje, parceria perfeita. Mas no começo, a convivência não foi nada fácil. Tropeçava na pata dele, né? Era uma coisa muito estranha, né? Ir assim muito bem. É que antes dele, tinha Boris, o labrador que participou da disputa na justiça. Com quase uma década de convivência, o antigo guia já adivinhava as vontades da dona. É, o Boris foi o meu primeiro cão guia, mas era uma coisa que eu queria desde que eu era criança, né? E que representou pra mim uma qualidade de vida muito grande, né? A independência, a segurança que eu consigo ter com o cão guia é muito grande. Eu costumo brincar também que eu divido a minha vida em AB e DB, né? Antes e depois do Boris. Mas o cachorro perfeito foi envelhecendo. Eu percebi esse cansaço, ele começou a andar um pouco mais devagar. Eu tava fazendo uma caminhada com ele e ele me deixou bater num obstáculo aéreo que tinha, era uma escada. E aí eu lembro que eu chorei nesse dia, né? E as pessoas achavam que era porque eu tinha me machucado, mas não tinha sido uma batida tão forte, né? Na verdade foi por conta desse significado de entender que talvez fosse o momento de o Boris se aposentar. Depois de quase uma vida desviando do perigo, a idade virou um obstáculo. Quando realmente esse momento chegou foi muito difícil. O jovem diesel agora ocupa o lugar mais importante na rotina de Thaís. Apressados e agora sem restrições, enfrentam as escadas rolantes. As catracas do metrô. Na plataforma, diesel vira a atração. Ele é um bicho muito legal, é melhor do que o ser humano, tá ganhando nota 10. Dentro do vagão, o cão já demonstra experiência e garante à dona uma viagem mais tranquila. Quando o metrô chega, né? Peço pra ele achar a porta, pra ele achar uma cadeira, uma escada, o elevador. Isso ajuda muito. Se tiver uma cadeira vaga e você pedir, ele vai procurar essa cadeira. Para facilitar essa nova parceria, Boris e Thaís tiveram que se separar. Passaram quase um ano sem se ver. O antigo guia foi adotado por outra família para que pudesse descansar um pouco, curtir a vida sem tanta responsabilidade. No reencontro, a advogada está apreensiva. A emoção só não é maior que a saudade. Pela primeira vez, Thaís e os dois guias de gerações diferentes se divertem juntos. Boris brinca carregando o peso da idade, enquanto o diesel esbanja o rigor e os impulsos da adolescência. No parque, foi um dia de quebrar as regras, aposentar as guias, ver o mundo com outros olhos. Mais cautelosos e lentos como o Boris, ou mais impulsivos e velozes como o diesel. Uma coisa, Thaís já sabe. Não importa a idade ou o temperamento, desses cães terá sempre o carinho e olhos atentos a guiar seus passos.